Segunda estação, Jesus toma a cruz às costas. Eis o leio da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Senhor, aqui o Senhor começa a carregar a sua cruz para fazer a vontade do Pai. Senhor, queremos pedir a força de também assumirmos as nossas cruzes, os nossos sofrimentos, que são pesados, que são difíceis, mas aqui o Senhor oferece por nós, o Senhor vai morrer por nós. Nós também oferecemos, oferecemos as pequenas dores que vivemos pela salvação dos outros. Ajuda no Senhor. O Senhor.